Um contêiner caiu em cima de uma casa na rua São Vicente, no São Lázaro, zona sul de Manaus, na quinta 24 de junho. As oito pessoas que estavam dentro da casa na hora da queda do contêiner escaparam com vida. A autônoma Márcia Araújo falou sobre o momento em que tudo aconteceu. Foi no momento que o meu irmão, eu mal me acoquei para conversar com o meu irmão, ela veio virando para cima, meu irmão só veio me puxar e foi o momento que eu gritei para meus irmãos correr para trás, para não cair em cima deles as coisas. No local funciona um depósito de material de construção, além de duas residências.